A palavra dessa noite diz assim, o tema da pregação é Quando a graça de Deus supera a amargura Amém? Repete comigo, quando a graça de Deus supera a amargura A palavra amargura vem do grego, piquíria, que significa acerbidade, ira, aspereza, descontentamento, irascibilidade Amargura é resultado de frustração não resolvida, causada por ira ou inveja A palavra chave é frustração A história que eu vou falar hoje para vocês é sobre Noemi Então eu quero que você já abra o seu livro lá em Ruth, a partir do capítulo 1 Ruth, a partir do capítulo 1 Enquanto você vai abrindo em Ruth Quero ler um texto para vocês, não precisa abrir, eu quero que você abra em Ruth Um texto que está em Eclesiastes 3 Ou melhor, Eclesiastes 11 11 e 8 Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar Também deve se lembrar dos dias das trevas Porque iam de ser muitos Pois tudo quanto sucede é vaidade Então, não existe uma teologia de que quando você se volta a Deus Ou quando você começa a desenvolver a sua vida espiritual Que já não anda mais segundo a carne Mas segundo o Espírito Não vai, quer dizer que você não vai ter dias de trevas Ou que você não vai ter dias difíceis Ou provações Porque as provações vêm do Senhor É ela que nos traz perseverança Ela que nos traz maturidade É ela que muitas vezes nos traz de volta Como a irmã deu testemunho A presença de Deus Porque a dor tem esse poder A dor, ela não é em si mesmo mal totalmente A dor, ela indica que há alguma coisa errada conosco Quando há uma dor Por exemplo, estou com muita dor nas pernas Eu sei que existe um problema aqui Eu fiz um exame E deu um refluxo nas minhas veias Nas varizes Então a dor, ela é um sinal de que há algo de errado Amém? Uma coisa que eu tenho dito muito Essa palavra foi uma palavra que Deus me deu agora em janeiro E eu quero dizer pra você Que muitas vezes Nós nos cobramos E nós nos Nós nos culpamos Porque as vezes nós olhamos pra vida de alguém Porque essa amargura É inveja De repente olhar a alegria de outra pessoa Ou projetar suas expectativas Olhar a vida de alguém Ou esperar alguma coisa que ainda não aconteceu E ficar olhando pra essas coisas De maneira que o descontentamento vai vindo E muitas vezes Poxa, eu não queria estar assim amargo Eu não queria estar assim Tão irada Tão desanimada Tão descontente Deus já não olha mais pra mim Deus já cansou de mim Eu quero me acomeçar essa pregação dizendo Que esse julgo Que essa mentira está sendo arrancada Dos seus ombros Porque Deus não rejeita ninguém Deus não tem as nossas emoções Ou seja Ele vê uma filha dele sofrendo Ele vê uma filha dele fraca Ele não vai lá E pisar mais e falar Você não tem fé Você não acredita no meu amor Você está sendo rejeitada Deus não faz assim Deus não faz assim E essa é uma das maiores armas de Satanás Nós muitas vezes Deus já nos perdoou Mas muitas vezes nós não nos perdoamos Um perfeccionismo Nós não conseguimos mais nos alegrar Com essa graça Que é esse favor imerecido E a palavra de Deus diz Que muitos seriam Os dias seriam maus Aí no versículo 10 De Eclesiastes 11 Afasta Afasta pois a ira do teu coração E remove da tua carne mal Porque a adolescência e a juventude São vaidades Amém? Eu quero aqui começar o texto Lá em Ruth Vamos lá Rapidamente Ruth 1 Por que que eu estou falando De amargura? Porque a nossa personagem central Ela falou Não me chame mais de Noemi Me chame de Mara Noemi No hebraico Significa Alegria Então ela falou assim Não me chame mais uma mulher alegre Me chame de uma mulher amarga Então eu quero dizer pra você Que antes de qualquer coisa A matéria prima que Deus precisa Que você entregue a Ele Pra que Ele possa mudar a sua condição Pra que Ele seja o restaurador da tua alma E a tua verdade Porque Deus só trabalha com a verdade Amém? E não só Deus Mas que você se cerque de pessoas Como acontecem as terças Que te aceitem Na condição que você está Amém? Dor partilhada É dor dividida Aí aqui a gente vê então Em Ruth E sucedeu Que nos dias em que os juízes julgavam Houve uma fome na terra Por isso Um homem de Belém e de Judá Saiu a peregrinar Nos campos de Moab Ele, sua mulher e seus dois filhos E era o nome deste homem Elimelec E de sua mulher Noemi E dos seus dois filhos Malon e Quilion Efrateus de Belém e de Judá E chegaram aos campos de Moab E ficaram ali Aí veio A grande perda Dessa mulher Morreu seu marido Elimelec No versículo 3 Marido de Noemi Ficou ela com seus dois filhos Os quais tomaram para si Mulheres moabitas E era o nome de uma orfa E o da outra Ruth E ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos Malon e Quilion Ficando ali a mulher desamparada Dos seus dois filhos E do seu marido Então se levantou ela Com suas noras E voltou para os campos de Moab Porquanto na terra de Moab Porquanto na terra de Moab Ouviu que o Senhor Tinha visitado o seu povo Dando-lhes pão Vamos parar até aqui É interessante Porque no começo Nós lemos aqui Que nos dias em que julgavam Os juízes Houve uma fome na terra E um capítulo antes Que foi o livro Antes de Ruth Tem o livro de Juízes Juízes capítulo 21 Versículo 25 Diz Naqueles dias Cada um Fazia o que achava Mais reto Hoje Uma das maiores marcas Uma das coisas Que mais tem entristecido O meu coração É que você vê o que Nas redes sociais O que você vê hoje Um monte de juízes Sim ou não Você abre um Facebook Da vida Você abre um Instagram Da vida A gente vive na época Dos juízes Também É juiz pra todo lado É um metendo o pão No outro E eu não estou falando Muitas vezes De gente que não conhece A Deus Estou falando também Mas eu estou falando De povo De Deus Né E cada um fazia O que achava reto Porque esses Já não consultavam mais A vontade de Deus Olhando pra si Olhando pra dentro de si Vendo o que precisa mudar Amém E aí julgavam os juízes E havia Houve grande fome E é interessante Porque o povo moabita Sempre foi inimigo Do povo de Deus E o interessante também É que Belém Significa casa do pão E aquele homem Elimeleque Que na tradução Significa Deus é rei Colocou o nome Dos seus dois filhos Nomes moabitas Nomes cananeus Perdão Que é o Quilion E o Malon Malon Quilion Amém Esse homem Tudo indica Que esse homem Por algum motivo Já tinha Já não tinha mais Tanta fé Porque era tradição Judaica Colocar nomes Nos filhos Que haviam Um significado Profético E ele escolheu Colocar Malon E Quilion Que são nomes Cananeus Ou seja Entendemos aqui Que por algum motivo A fé dele Já não era uma fé Mais no Deus De Israel Ele resolveu Embora Pelo que a gente Lê aqui no contexto A gente vai ler Essa passagem Cheia a partir Vazia voltei Então O que que eu quero dizer Belém Casa do pão Talvez você tenha saído Talvez você tenha Já não esteja mais Se alimentando Já Já não quer mais Se alimentar Da casa do pão Só que Muitas vezes Deus permite Que vazia você volte Porque é vazia Que ele te quer É vazia Que ele vai encher Do novo É vazia Que ele vai fazer Algo novo Que você se coloca Na dependência Que você se coloca Como alguém Que não tem mais Para onde ir Eu não tenho mais Para onde ir Para onde eu irei Se só O Senhor Tem palavras De vida eterna Então você não pode Ficar triste Você tem que ter fé Você Deus deu as emoções Repete comigo Deus Deus deu As nossas emoções Tristeza Alegria Amém Todas as emoções Deus nos fez Com emoções E a pior condição De uma mulher Sabe qual é? É a da apatia Porque a mulher Amargurada É a raiz De um processo Onde uma pessoa Ela já não conseguiu Mais se esforçar E lutar Para sair Daquelas condições Em hebreus Eu gosto muito De dizer isso Porque como Satanás Uma das maiores Armas que ele tem É de nos Fazer Formar uma raiz Porque a raiz Você pode tentar De alguma forma Usar artifícios Para tentar Tirar a tristeza Daquele dia Vendo filme Comprando coisas Indo para o consumismo Procurando alguém Uma figura masculina Para satisfazer Uma lacuna De repente Que está dentro De você Ou essa busca É por um marido Perfeito Ou essa busca É por um namorado Perfeito Ou essa busca É por alguma coisa Desse tempo presente Mas eu quero te dizer Que a verdadeira alegria Você só vai encontrar Na presença de Deus Porque não é A alegria Está em Jesus A alegria Não está no casamento A alegria Não está em conhecer alguém A alegria Não está na sua conta bancária Porque eu aprendi Estar contente Em qualquer circunstância O apóstolo Paulo Nos ensina isso Amém E o que a gente Veio aqui Que essa mulher Vamos lá Continuando Ruti 1 Só contando um testemunho Rapidamente Eu fui missionária Em 2000 Lá em Boiscanga E Certa vez Eu quero mandar um beijo Para o meu pai Para a minha mãe Creio que eles estão Me assistindo E se eu estou aqui hoje É porque eles escolheram Estar comigo Nesta empreitada E quando eles resolveram Sair de lá Dessa casa Onde nasceu A primeira igreja Bola de Neve Que foi a igreja Bola de Neve Boiscanga Eu fiquei muito aflita Eu falei Deus, mas eles vão sair daqui Será que é de Deus? Deus me deu um sonho E nesse sonho Havia móveis E um anjo de Deus Vinha para mim Com vestes brancas Um anjo Um homem alto E me mostrava pães E ele dizia Aqui foi casa de Belém Pessoas foram alimentadas aqui Não aflija seu coração Deus me designou Para que cuidasse deles E mostrou um contrato Que era um apartamento Que minha mãe queria E o anjo de Deus Falou que Deus Já tinha liberado aquilo E que aquele apartamento Ia ser da minha mãe Enfim, hoje ela está lá Até hoje E o que eu quero dizer Que as suas orações Que as suas petições Que as suas aflições Muitas vezes são legítimas Não deixe de crer Que Deus é um Deus de respostas É um Deus que vai fazer Infinitamente mais Do que você tem pedido Ou pensado Mas isso é uma coisa simples A minha aflição Nessa situação era simples Mas eu quero dizer para você E quando uma mulher Perde um filho E quando uma família Uma pessoa perde a família Veja Deus é um Deus justo Existem situações E situações Deus nunca vai pedir Para você Aquilo que você não pode dar Por isso Eu quero dizer para você Eu quero que você repita Existe um plano perfeito Ainda que você esteja amargurado Eu quero dizer para você Que aquilo que Deus escreveu Que aquilo que Deus escolheu Para a sua vida Que o plano maior Vai acontecer Você com amargura Sem amargura Triste Alegre Desanimada Animada O plano O plano Não será frustrado Porque Deus tem os seus meios Deus tem as suas formas Alegra o teu coração Alegra o teu coração E o que a gente vê aqui No decorrer da história É que Noemi Abençoa as filhas As noras Dela Minha filha Que o Senhor seja contigo Que o Senhor haja com lealdade contigo Ela cria para elas Mas já não cria mais para si mesma Porque Deus pesou a mão dele Sobre mim Mas ela cria Porque ela cria Ela cria Para as noras Ela não cria mais para ela Mas cria para as noras Deus sonda o teu coração Deus sabe que ainda existe Uma chaminha acesa Que você tem um temor Que você acredita Talvez você já não acredite mais Para você Você chegou num limite Que você fala Deus me perdoa Eu estou aqui na tua presença Eu sei que eu já não tenho tanta fé Mas se a tua fé For do tamanho De um grãozinho De mostarda Ela será maior De todas as árvores E dará frutos Então não deixe que Satanás Coloque em você A incredulidade Porque se você está aqui hoje É porque você crê num Deus vivo Que pode fazer Infinitamente mais Do que você tem pedido ou pensado Sabe por quê? Porque é muito mais Do que coisas Do que sonhos pessoais É a prosperidade Que Deus dá Que é a paz É a paz É a paz É a alegria É a satisfação Que ninguém E nada pode te dar Que está nele Sim ou não Amadas Então entendam Existe um plano perfeito Existe um plano perfeito Aí continuando Em 7 Por isso saiu do lugar Onde estivera E as suas noras Com ela E indo elas Caminhando Para voltarem Para a terra de Judá Disse Noemi As suas noras Ide Voltai cada uma A casa de sua mãe E o Senhor Use convosco Ela começou A abençoar A vida das noras E o Senhor Use convosco De benevolência Como vós usastes Para os falecidos E comigo O Senhor Vos dê Que acheis descanso Cada uma Em casa De seu marido E beijando-as Ela Levantaram a sua voz E choraram E disseram-lhe Certamente Voltaremos contigo Ao teu povo Só uma observação Noemi Também significa Amorosa Na tradução Uma dos significados Do nome Noemi Era amorosa Então Essas noras Elas Elas Amavam A vida De Noemi Porque Elas receberam Muito amor Amém Aí no 11 Porém Noemi disse Voltai minhas filhas Porque ireis comigo Tenho eu ainda No meu ventre Mais filhos Para que vos sejam Por maridos Voltai filhas minhas Ide-vos embora Que já Muito velha sou Para ter marido Ainda quando eu dissesse Tenho esperança Ou ainda que essa noite Tivesse marido E ainda tivesse filhos Guardem essa palavra Porque no final Do capítulo De Ruth 4 As vizinhas De Noemi Falou Noemi Ganhou um filho Ruth Teve um filho Só que esse filho Foi chamado De filho da Noemi Deus tem senso De humor Ha ha Sou velha Você acha que eu vou te dar Filha Ele vai crescer Vai casar com você Não Mas se Deus não fizer De um jeito Ele vai fazer de outro Porque se o mar não abrir Você anda pelas águas Oh Deus é poderoso Precisamos crer Num Deus de poder Deus não faz Como nós queremos Que ele faça Ou como nós achamos Que ele vai fazer Ele faz do jeito dele Na hora dele Basta crermos Descansarmos E continuarmos Em oração Amém Ele está No controle De todas as coisas Mas uma coisa interessante Quem é mulher aqui Tem mulher aqui Amém Quando a mulher fala assim Voltai Vai embora O que ela está querendo dizer Não vai Por favor Não me deixa sozinha Eu tenho idade Não é assim Você vai para o marido Ah eu Não vai dar para mim com você Não Não precisa Ou namorado Hoje eu não vou conseguir Sair com você Não Está tudo bem Tradução Não está tudo bem Você me paga Isso vai ficar guardado Né Porque a mulher é assim Quando a mulher fala Não vai É vai Né Pode ir Não é É fica É ou não é Então quando a gente vê Noemi Eu aqui Com os meus botões Deduzo Quando ela falou Voltai Minha filha Vai embora É tipo Meu vai logo Porque senão eu vou chorar Eu estou com medo Eu não quero voltar sozinha Para Belém Não sei como vai ser Essa volta Eu tenho idade Eu não tenho nada Estou voltando vazia Com os bolsos vazios Para minha terra Não sei como vai ser Minha recepção lá Mas porque aquela mulher Tinha amado Porque nos tempos de bonança Essa mulher tinha amado Essa mulher tinha sido Uma mulher alegre A confiança Nós construímos nos dias bons Porque nos dias maus Nós não podemos nos esquecer De que Deus Sabe tudo aquilo Que você tem semeado Tudo aquilo Que você tem plantado Deus não se esqueceu De você Jamais O nome disso é graça Porque na vida A gente entende Que tudo é lei Que tudo é lei da recompensa Eu faço Eu recebo Com Deus não Você sabe amadas Eu quero falar daqui Da lealdade de Deus Porque aqui A gente vê Uma mulher Amarga A gente vê uma mulher Que aqui no decorrer Ela fala Deus Foi duro comigo Ele pesou a mão dele Sobre mim Ele tipo Ele não me ama Deus não quer nem saber de mim Quantas vezes nós vivemos Situações E fala Deus virou as costas Para mim Porque que Deus Deixou isso acontecer Deus não quer nem Deus ele ouve Porque ele conhece A nossa estrutura E sabe que nós somos pó E eu quero dizer Para você Não importa o que você disse Deixou de dizer Ele te ama E ele vai continuar Realizando coisas tremendas Na tua vida Porque ele tem um compromisso Com o nome dele Voltai minhas filhas Versículo 12 Ide-vos embora Já sou muito velha Para ter marido Ainda que eu dissesse Tenho esperança Ou ainda que essa noite Tivesse marido E ainda tivesse filhos Esperá-los eis Até que viessem a ser grandes Deter-vos eis para eles Sem tomar desmaridos Não filhas minhas Que mais amargo me é A mim do que a vós mesmas Porque a mão do Senhor Se descarregou contra mim Então levantaram a sua voz E tornaram a chorar Ofa beijou a sua sogra Porém Ruth se apegou a ela Aí nós vemos aqui O perfil de uma mulher Ruth Que ali tinha vivido Dez anos Com a sua sogra Né E ela Em dez anos Ela Eu creio que Noemi Foi uma referência Para ela De altruísmo Porque o que que acontece Quando nós Tiramos os olhos De nós mesmos Para olhar Para outra Aquilo que a gente Aquilo que a gente Nem pediu para Deus Ele nos dá Vou repetir No meio da luta E da dor Quando a gente Se oferece Para ajudar Para chorar Com os que choram Se alegrar Com os que se alegram Oferecer um ombro Porque hoje Ninguém quer ouvir Problema de ninguém Mas quando você Se doa Quando você Tira os olhos De si Em altruísmo Para olhar A dor do outro Para ver A necessidade Do outro Para se manter Em gratidão Poxa Eu tive um problema Mas tem pessoas Que estão tendo problemas Muito maiores Que o meu Deus Obrigado Pela comida Que eu tive hoje Que tem esse exercício Da gratidão Obrigado Porque eu tenho A minha cama Obrigado Deus Porque a gente Pode ler a Bíblia Num país Que tem liberdade De cultuar O teu nome São tantas coisas Para agradecer Essa mulher Aprendeu o altruísmo E uma das marcas Da mulher virtuosa É o altruísmo É pensar no outro Antes de si Porque Deus fez isso Ele pensou em nós Antes dele mesmo Porque entregou O seu único filho Quem é mãe aqui? Você entregaria O seu único filho? Por um monte De gente ingrata Pecadora Que xinga Deus Que caçoa Das coisas de Deus Que não consegue Agradecer Por tudo aquilo Que ele fez Mas ele fez isso Por você e por mim Ele abriu mão Do amor Que tinha por filho Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que entregou O seu único filho Único Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ele foi O maior exemplo De altruísmo Assim nós mulheres Precisamos ser Altruístas E aí a gente Vê esse altruísmo De Ruth No decorrer Aqui da história Disse porém Ruth No 16 Não me incha Para que te abandone E deixe de te seguir Porque aonde quer que tu fores Irei eu E onde quer que pousares Ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres Morrerei eu E ali serei sepultada Faça-me assim o Senhor E outro tranto Se outra coisa Que não seja a morte Me separar de ti Quero fazer uma observação Aqui Uma revelação Que Deus me deu Muitas vezes Deus uma pessoa Usa uma pessoa Que não é crente Para mostrar Para mostrar muito mais Amor incondicional Do que muitas vezes Nós Sabe um amor Incondicional Porque nós Seremos conhecidos Pelo amor Não é pela quantidade De versículos Que a gente conhece Muito mais É a nossa vida Muito mais É a nossa entrega Muito mais É o altruísmo Muito mais É a doação Do que blá 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 E um olhar altivo De que somos superiores Nós não somos superiores A nada Nós temos que ser aqueles Que diminuem Para que ele cresça Sim ou não Amadas Tem um amor No olhar Tem um sorriso Amém Eu me lembro uma vez Que eu tinha uma discipuladora Logo que eu me converti E ela estava sentada E ela era muito amorosa Muito amorosa E eu vivi E assim Antes de falar essa história Eu Esses dois anos Eu vivi momentos Difíceis Que Deus estava Tratando comigo Pastora Denise Porque eu sempre Fui muito Eu sempre Eu amo Eu gosto muito De amar as pessoas Eu tive muita rejeição Na minha vida Eu tinha muito ódio De mim mesma Eu tentei três suicídios Eu tinha ódio De mim mesma Eu tinha depressão Era uma coisa terrível Satanás me oprimia Me cercava De pensamentos malignos Você não sabe falar Ninguém gosta de você Hoje eu estou aqui Hoje eu estou aqui Que coisa que eu estou falando Eu era extremamente tímida Sabe? E daí O que eu quero dizer? Que Deus Ele pega aqueles que não são Para confundir Aqueles que são Para que ninguém se glorie Porque toda glória Toda honra E todo louvor Só pertence a Ele Ele é Deus Só Ele é digno E é libertador isso Amadas Não é a religião Não é a placa Mas é o quanto Nós estamos Na presença Dele Todos os dias Amém Ele é bom Ele é bom E a gente vê aqui Que Noemi Que Noemi Foi uma grande influência Na vida Das suas noras Certo? Porque Orfa E Ruth Não estavam Com as suas famílias E Noemi Foi essa referência Você tem sido Referência Na vida das pessoas Que te cercam? Muito bem Assim pois foram ambas Até chegarem a Belém E sucedeu que Entrando elas em Belém Toda a cidade se comoveu Por causa delas E diziam Não é esta Noemi? Porém elas lhe diziam Não me chames Noemi Chamai-me de Mar Porque grande amargura Me tem dado O Todo-Poderoso Cheia a partir Porém vazio O Senhor me fez tornar Porque depois Me chamaria Noemi O Senhor testifica contra mim E o Todo-Poderoso Me tem feito mal Então aqui Ela começa A desabafar Ela foi honesta Ela poderia chegar Porque uma das coisas Que mais entristece O coração de Deus É a hipocrisia O que que é a hipocrisia? A hipocrisia São as máscaras Está tudo bem? Tudo ótimo Não, não está bem Eu não estou bem Mas vai ficar tudo bem O Senhor está me fazendo Porque Deus deixou Porque ela fala Não, eu perdi meus filhos O Senhor me permitiu Tudo bem amada Estou triste Não estou bem Ore por mim Isso é igreja Amém? Isso é igreja Então ela falou Foi honesta Deus não quer Não quer hipocrisia No meio de nós Nós não precisamos Mostrar uma coisa Que não é verdadeira Porque Jesus Ficou triste Porque Jesus chorou Porque Jesus Estava lá no monte Agonizando Suando sangue E dizendo Senhor Se possível For afasta de mim Esse cálice Falando da cruz Afasta de mim A cruz Se possível Mas que não seja Feita a minha vontade Mas a tua Mas ele era Jesus Mas ele era homem Porque nós somos Seres humanos Nós temos as nossas Limitações E não as despreza Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom E existe um plano Perfeito pra você Você pode dar glória A Deus por isso Dá uma salva de palmas A Ele por isso Ele é bom Ele é bom Mas a graça Está disponível Qual é a tua verdade Mostra a tua verdade Mostra a tua verdade Amém Hebreus 12 e 15 Diz pra que nós Nos livremos De toda a raiz De amargura Você tem que se livrar dela Como? Se humilhando Sendo grata Com as pequenas coisas A gente vai ler agora Que o que aconteceu Elas chegaram lá Numa condição Muito difícil Financeiramente E Ruth falou Fica tranquila Fica tranquila Noemi Eu vou colher o resto As sobras das espigas Que caem Porque isso era Algo que se fazia Naquela época Todas as espigas Que sobrarem Que caírem Eu vou colher Gratidão Nas meninas Coisas Te faz Ser colocada Em honra O problema é que Se a gente Fica almejando Grandes coisas A amargura Permanece Não Eu preciso ser Ungida Isso Não Eu preciso ser Levantada Como isso Não Eu preciso Disso Não Você precisa ser Grata Nas mínimas coisas Porque fosse fiel No pouco Sobre o muito Eu te colocarei Grata Nas mínimas coisas Deus obrigado Porque hoje eu comi Deus obrigado Porque hoje eu tive Uma cama Para dormir Gratidão É uma arma Quando Satanás Vem tentar Colocar murmuração No meu coração Eu fecho os meus olhos E falo Senhor Abençoa aqueles irmãos Que estão sem mantimento Que sofreram enchente Que não tem agora Nenhum sofá Para sentar Quando Satanás Vem para mostrar Um cenário Mentiroso dele Dizendo que as coisas Não foram como eu imaginei Eu tenho As minhas Armas Gratidão Amém Gratidão Gratidão Você se livra Da amargura Quando há gratidão Nas mínimas coisas E a gente vai ver aqui Como ela agiu Mas antes de ler Eu quero Ah Livrando-se de toda Raiz de amargura Que brotando Vos contamine Diga Contamine Porque a amargura Contamina O coração Fica endurecido Você já não consegue amar Tudo você acha bobeira Você não consegue Se compadecer Das pessoas Você não consegue Ouvir uma palavra Nada entra Está tudo travado Te contamina E perturba muitos Porque uma pessoa amargurada Ela vive Murmurando E falando mal Uma pessoa que destila Água amarga Não dá para uma fonte Jorrar água doce Jorrar água amarga Você precisa jorrar Água doce Para as pessoas Você precisa jorrar Água doce Água doce E quando há amargura A água é amarga Quem te ouve Sente a água amarga Entrando Entende? Então A gratidão É uma dessas coisas Ela era alegre Ela era doce Ela era amorosa Só que agora Ela é amarga E o que que acontece Quando há amargura A contaminação Perturba muitos E você se priva Do maior presente Que você tem Que é a graça Diga graça Graça a favor E merecido Eu já não creio mais É a raiz de incredulidade Implantada Porque eu não mereço Porque eu não mereço Aí o diabo fala O inimigo das nossas almas Que fala nos nossos ouvidos Na primeira pessoa Com suas setas Diga Eu não mereço Quem somos nós Para dizer que não merecemos Essa graça Ofensa ao Senhor Porque grande preço Foi pago Para que você tivesse graça Favor E merecido Isso te liberta Deus eu não estou tendo força Eu não estou crendo Está difícil Mas eu escolho Simplesmente Crer nessa graça E a gente vai ver isso Como essa graça Visitou Noemi Aí a gente vai lá Em 2 Coríntios 12 9 Que o apóstolo Paulo Estava falando Em verdade Que não convém gloriar-me Mas passarei as visões As revelações do Senhor No versículo 5 Do 2 Coríntios 12 5 diz De alguém assim Me gloriarei eu Mas de mim mesmo Não me gloriarei Se não nas minhas fraquezas Guarda isso Daí a gente vai para o 9 O Senhor disse a Paulo A minha graça te basta Porque o meu poder Diga meu poder Poder Sabe o que é poder Aqui na tradução original Força Diga força Entenda Eu não mereço Nada Eu murmurei Eu reclamei Eu estou amarga Eu duvidei Aí Deus fala Agora ela vai ver O quanto eu sou pai Porque seu filho Porque seu filho pode reclamar Sua filha pode reclamar Gritar com você Te xingar Mas você vai oferecer graça Porque graça É amor incondicional A minha graça Te basta Porque é nessa hora Que Deus se revela a você Como pai Não como um grande Rei poderoso Ele se revela como um pai A minha graça Te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa Quando você está fraca Porque eu falo Filha Não importa se você está fraca Se a tua fé está pequena Eu estou aqui Eu te amo Aí você fala Por que Deus fez isso comigo Eu nem merecia Daí você verdadeiramente Dá glória a Ele Não dá glória As suas obras A sua santidade A sua perfeição Mas você consegue dar glória Existem momentos De maturidade Que Deus nos leva A maturidade Nos permitindo Passar por provações Para que nós entendamos Totalmente 100% Que tudo é Dele Tudo é para Ele E tudo vem Dele Vocês me entendem? Vocês podem se alegrar Com isso? Aí a gente continua A minha graça Te basta Porque o meu poder A minha força Se aperfeiçoa Aperfeiçoa Na fraqueza De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite o poder De Cristo Por isso Por isso sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor a Cristo Porque quando sou fraco Então sou forte É onde você tem As suas maiores revelações É onde você tem As suas maiores experiências Com Ele Você vê um poder Que não é teu Mas Dele Isso te alegra? Você pode se alegrar Com isso? E no versículo 10 Diz Porque quando estou Fraco Então Vocês entenderam As entrelinhas Desse texto? Quando estou Você não é fraco Você está fraca Vou repetir Você não é fraca Você está Ah, eu não posso Ficar fraca Ah, pode Porque daí é que A gente vai ser tratada Na humildade Na submissão E na dependência Dele Quando estou fraca Então sou forte Então eu sou forte Eu não sou fraca Então estou forte Não Quando estou fraca Então sou forte Porque o poder Dele Se aperfeiçoa Na minha fraqueza E é o que a gente Vê aqui Quero ler também A gente já está terminando Jeremias 9 Essa é uma palavra Que Deus me deu A gente vive um tempo Muito delicado A gente ama A glória de Deus Quando é manifestado Em sinais Fogos Maravilhas Curas Sinais Prodígios E o Senhor tem isso Para nós Mas chega um momento Que quando o homem Começa A tomar o lugar dele Quando as pessoas Começam a dar glória Mais aos homens Do que ao próprio Deus Deus Abate Essa glória não é tua Ela é minha E aí a gente vai ler Jeremias 9 Que é uma revelação Que o Senhor tem Para nós Jeremias 9 No versículo 3 Ele começa Aqui O profeta Jeremias Se lamentar Pelo pecado do povo Pela vanglória Que o povo de Israel Vivia naquela época De Jeremias Os chamando De adúlteros Espirituais E no 3 E curvaram a língua Como se fosse O seu arco Para mentira Fortalece-se na terra Mas não para a verdade Porque avançam De malícia e malícia E a mim Não me conhecem Eu quero que vocês Se apeguem nessa palavra E a mim Não me conhecem Nós não podemos Nos limitar A conhecer a Deus Em cultos Quinta, domingo Ou só quinta Ou só domingo Isso não é Conhecer a Deus Vou repetir Amadas Não se enganem Não se iludam Não é Conhecer a Deus Vir em cultos E ouvir uma palavra E não abrir a tua Bíblia E não fechar a porta Dos seus quadros Vocês Eu sinto em dizer Não conhecem Não conhecem Não conhecem A Deus Vivemos na geração O fast food Eu quero assim agora Não Com Deus É necessário o tempo Porque quando você tem Tempo na presença Dele Você ganha tempo Você As bênçãos Acontecem mais rápido As respostas São rápidas Entende A mim não me conhecem No versículo 20 Diz assim Ouvi pois vós mulheres A palavra do Senhor E os vossos ouvidos Recebam a palavra Da sua boca Ensinai o pranto As vossas filhas E a cada uma A sua vizinha A lamentação Aqui está falando De intercessão De aprendemos a chorar Pelo pecado do povo O pecado da igreja É o meu pecado O pecado da minha irmã É o meu E eu vou orar por ela Para que ela volte Mas hoje nós vivemos Na era do individualismo Na era do egoísmo Dos meus problemas Das minhas lutas Das minhas dificuldades Mas nós precisamos ser Como Ruth Altruísta Eu vou interceder Eu vou ajudar E o que você não pediu Deus te dá Muito mais do que você pediu Muito mais do que você pensou Infinitamente mais Deus faz assim E aí Para finalizar Jeremias Versículo 23 Assim diz o Senhor Não se gloria o sábio Na sua sabedoria Nem se gloria o forte Na sua força Nem se gloria o rico Nas suas riquezas Mas o que se gloriar Glorie-se nisso Em me entender Em me conhecer Que eu sou o Senhor Que ajo com lealdade Diga lealdade Juízo e justiça na terra Porque dessas coisas Me agrado Diz o Senhor Aqui A gente vê Ruth Agindo com lealdade Porque a lealdade Ela sobrepõe Ela está Ela está acima da fidelidade A lealdade Você está junto Nos dias maus Nos dias bons Aquela história Que eu estava contando Daquela irmã Que me discipulou Ela estava sentada E eu passei Pela frente dela E tive o meu Primeiro confronto Com confusão Porque eu olhei para ela Eu falei Oi Toda feliz Ela fez assim Eu falei Está vendo É igual A igreja Eu me achando muito Ela me oferecia misericórdia Até o dia que ela estava bem E o dia que ela estava mal Eu não podia oferecer misericórdia Para ela Porque ela era mais que eu Não E aquela mulher Que me discipulava Que me ajudou Nos piores momentos Da minha vida O nome dela Era Sibeli Ela me tratou Estava com o coração duro Eu está vendo E toda igreja Não muda nada Tudo a mesma coisa Me rejeitou Nem falou direito comigo Uma voz falou para mim Por que você não vai lá Perguntar para ela Se ela está bem Por que você não vai lá Falar para ela Por que você não vai agradecer Por tudo o que ela fez Por que você não vai lá Se oferecer a orar por ela Eu No bom No ruim No bom Se a pessoa caiu Eu estou junto Vamos lá Estou com você Ele está com você Ainda que você ande no vale Da sombra da morte Quem pode te prometer isso Se não Deus Ele nunca vai te abandonar Nunca vai te desamparar Por isso não solte Dele Se apaixone Cada vez mais Por esse Deus Que é amigo Que é pai Porque é na tua fraqueza Que ele manifesta o poder E olha que coisa tremenda Que ele diz aqui Porque eu ajo com lealdade O que isso quer dizer? Não se gloria Com a tua sabedoria Não A tua sabedoria Não é nada para mim Você vai querer entender Minha mente Eu criador de todos os universos De todas as estrelas Planetas Galáxias Mas eu estou vendo Não se glorie Na sua sabedoria Não se glorie Na sua força Glorie-se na sua fraqueza Porque é aí É aí que você se mostra Totalmente dependente De um Deus que é pai E de um Deus que não rejeita Você pode conhecer O cara que for Você pode ter o carro Que você sonhou Você pode ter Tua conta bancária cheia Mas a única pessoa Que pode te satisfazer É a presença Do rei dos reis E Senhor Dos senhores Só Ele Só Ele Pode encher o teu coração Dessa alegria Que foi trazida de volta A Noemi Você pode se alegrar com isso? Dê uma salva de palmas Ao Senhor Ele é o teu juiz Deus está mandando dizer Que você que está sendo Perseguida E justamente Conta 30 dias 30 Deus mandou dizer Ele está se levantando Como teu juiz E você vai testemunhar De que há Deus em Israel Permaneça em silêncio Não ponha as tuas mãos nisso Não ponha as tuas mãos nisso Não faça a sua justiça Porque Deus está entrando Com provisão E te dando vitória Ele mesmo vai te honrar Ele mesmo É o seu respaldo Eu faço juiz E justiça Ajo com lealdade Porque dessas coisas Me agrado Diz o Senhor Glorie-se Quer se gloriar? Diz o Senhor Glorie-se nisso Em compreender-me E conhecer-me Pois eu sou o Senhor Sabe? Quer se gloriar? Glorie-se em conhecer Em ter as suas experiências Pessoais com Ele Porque a experiência pessoal Não tem a ver Com quantas vezes De Bíblia leu Mas o quanto você Aprendeu a ouvir O quanto você fala O quanto você se relaciona Lá em Miquéia 7,18 Diz Que Ele tem prazer Na misericórdia Miquéia 7,18 Olha que interessante Amados Quando Deus fala aqui Em Jeremias 9 Em algumas traduções Em Jeremias 9 Quando Ele fala Que Ele age Com lealdade Em algumas traduções Eu faço misericórdia Em umas versões Lealdade Em umas Misericórdia Então o que que é A lealdade? É a misericórdia Que Deus te oferece E aquela que você Tem que oferecer Todos os dias As pessoas Que te cercam Pra que você Possa ser chamada De filha Do Deus Altíssimo Ofereça Misericórdia Ofereça Misericórdia Ofereça Bondade Devolva o mal Com o bem Porque essa lealdade É igual A misericórdia E a misericórdia É igual A lealdade Ela está além Ela está no dia bom Ela está no dia ruim Ela está quando as coisas Acontecem De maneira que você Esperou E quando elas Não acontecem Porque aí não há lugar Pra amargura As suas expectativas Não estão em homens Não há frustração Porque eu não espero Em homens Eu espero No meu Deus Eu continuo esperando No meu Deus Amém Continuando Quem oferece Misericórdia Amados Recebe Misericórdia Em tudo Nemias 9,33 Falando da lealdade Em tudo O que nos aconteceu Foste justo Agiste com lealdade Mesmo quando fomos infiéis Só pra confirmar O que eu estou falando Tá na palavra Nemias 9,33 Em tudo O que nos aconteceu Foste justo Ou seja Toda luta Que eu passei Toda dificuldade Que eu passei Muitas vezes Por conta da nossa Desobediência Dos nossos pecados Da nossa rebeldia Tu foste justo Por tudo Que tu me fizeste passar Mas Olha que texto Agiste com lealdade Comigo Mesmo quando eu fui infiel Que Deus é esse Ele age com lealdade Porque mesmo Quando somos infiéis Ele permanece fiel Porque não pode Negar-se a si mesmo E eu vou dizer uma coisa Não é Ele Que vira as costas Pra nós Não é Ele Que se afasta de nós Somos nós Que viramos As costas Pro único Deus verdadeiro Um Pai que ama Que cuida Que não rejeita Que nos dá sempre Uma nova chance Onde você vai encontrar Isso na terra Levanta a mão Diga pra mim Vale a pena Ficar longe dele Vale a pena Não se entregar Diariamente Não Não Permaneça Mais dez minutinhos Amém A gente já termina Salmo 101 Cantarei a tua lealdade E a justiça a ti Senhor Cantarei louvores Cantarei a tua lealdade É difícil Você cantar por cantar Mas quando você sabe Conhece E tem experiências Com Deus leal Um Deus que permaneceu Com você mesmo Quando você não estava bem É diferente A maturidade A experiência A aperfeiçoamento Como o apóstolo Paulo Nos diz Amém Experiências Deus Quer nos dar Experiências Você se alegra Com isso? Aí a gente vê Ruth brincando Tal Ah não posso te dar filhos Aí E Ruth dois De dois e três Versículo dezesseis Aqui ela vai até Boaz Boaz era um parente próximo Para resumir Boaz era um parente próximo De Noemi E existiu a lei do Levirato Que se A mulher ficasse viúva Os bens dela Poderiam ser restituídos Para um casamento Com alguém dessa parentela Só que Antes de Boaz Havia um outro homem E esse Boaz Vendo a bondade De Noemi A chamou de mulher virtuosa Mas antes Dele conhecê-la E poder se dirigir a ela Ela foi até Ali onde havia A colheita das espigas Colher as sobras E nessa noite Deus disse Me dá Tua sobras Eu não tenho nada Eu tenho sobra Eu tenho resto Na minha vida Resto de esperança Resto de fé Eu tenho restos Me dá Teus peixinhos Os teus pães São quantos Me dá Tua sobra Eu vou fazer milagre Eu vou multiplicar E o teu testemunho Vai ser tão grande Se você crer Você vai receber Pega Me dá Tuas sobras E crê Porque as tuas sobras Eu transformarei Em milagre Que vai multiplicar Para muitas vidas Que vão ouvir A tua história O teu testemunho E vão me glorificar Deus precisa Que você creia Para que outros Venham a crer Para que aquilo Que é o teu impossível Aquilo que é a tua humilhação Aquilo que é a tua vergonha Se transforme Em glória E honra Somente para Ele Só para Ele Porque nós não nos gloriamos Da nossa sabedoria Nós não nos gloriamos Da nossa força Da nossa riqueza Mas nós nos gloriamos Em te conhecer Pai E aquela mulher Não hesitou Eu pego a sombra Aquela mulher Foi achada Por Boaz Aquela mulher Foi encontrada Por Boaz Boaz falou Você não é Noemi Grande coisa Você fez Para Noemi Tu és Mulher Virtuosa E aí Deus deu graça Ela foi encontrada Você será encontrada Por um homem de Deus Quando você é grata Nas mínimas coisas Quando você continua Com a tua mão no arado Porque aquele que tira A mão do arado E anda para trás Não está apto Para o reino Continua semeando Com lágrimas Continua fazendo A tua obra Porque Deus não se esqueceu De você Deus não é um Deus De se esquecer Porque não é homem Não tem as nossas emoções A vida dela Era um testemunho Vi o que fez A tua sogra Versículo 11 Do capítulo 2 E no 2.20 A restauração começa Uma restauração começa No versículo 3.11 Ele chama Essa mulher De mulher virtuosa No capítulo 4 Eu quero que você Abra para a gente terminar E eis que o remidor de Boaz Tinha falado Ia passando Aquele que vinha antes de Boaz Que tinha o direito De se casar com Noemi Para que as terras Fossem restituídas A Noemi E disse-lhe Ô fulano Vem cá Assenta-te aqui E desviou-se para ali E assentou-se Versículo 2 Então tomou dez homens Dos anciãos da cidade E disse Assentai-vos aqui E assentara-se Então disse o remidor Aquela parte da terra Que foi de Elimeleque Nosso irmão Noemi Que tornou-se da terra Dos moabitas Está vendendo E eu resolvi informar-te Disse e dizer-te Compra Diante dos habitantes E diante dos anciãos Do meu povo Se has de redimir Redime-a E se não houver de redimir Declare-me Para que saiba Pois outro não há Senão tu Que a redima E depois de ti Então disse ele Eu a redimirei Que era uma lei Daquele povo Disse porém Boaz No dia em que comprares A terra da mão De Noemi Também a comprarás Da mão de Ruth A moabita Mulher do falecido Para suscitar o nome Do falecido Sobre sua herança Eles já estavam fazendo Toda a negociação E o plano Perfeito Já estava começando A acontecer Então disse o remidor Para mim Não a poderei Redimir Para que não prejudique A minha herança Toma para ti O meu direito De remissão Porque eu não A poderei redimir Havia pois já muito tempo Este costume em Israel Quanto a remissão E permuta Para confirmar Todo o negócio Que era o homem Se descalçar O sapato E dava a sua próxima E isso era Por testemunho em Israel E aí ele deu Confirmaram tudo No 10 E de que também Tomam por mulher A Ruth A moabita Que foi mulher de Malon Para suscitar o nome Do falecido Sobre a sua herança Para que o nome Do falecido Não seja desarraigado Dentre seus irmãos E da porta O seu lugar Disso sois hoje Testemunhos E todo o povo Que estava na porta E os anciãos Disseram Somos testemunhas O Senhor Faça a essa mulher Que entra na tua casa Como a Raquel E como a Lia Que ambas edificaram A casa de Israel E porta-te valorosamente Em Efrata E faça-te um nome Afamado em Belém E seja a tua casa Como a casa de Pérez Que Tamar deu a luz A Judá Pela descendência Que o Senhor Te der dessa moça Você vê aí Que quando Os nossos caminhos São agradáveis Quando há graça Quando há altruísmo Você só recebe As bênçãos Do Senhor Assim tomou Boaz a Ruth E lhe foi por mulher E ele a possuiu E o Senhor Lhe fez conceber E deu a luz Um filho Então as mulheres Disseram A Noemi Diga Noemi Aquela que no capítulo 1 Versículo 12 Diz Eu já sou velha Vou o que? Casar? Engravidar? Te dar um filho? Esse filho vai crescer Casar com você? Olha o que ela falou Ela foi um pouco sarcástica Assim ou não? Mas Deus falou Ah é? Você duvida que eu posso Te dar um filho? Muito bem Versículo 14 Então as mulheres Ou as vizinhas Em algumas versões As vizinhas sabem de tudo Então as vizinhas Disseram a Noemi Não sei se a sua versão Tem vizinha Tem? Tem algumas versões Que tem vizinha Disseram a Noemi Bendito seja o Senhor Que não deixou hoje De te dar um remedor E seja o seu nome Afamado em Israel Ele te será Por restaurador Da alma Deus restaurou a alma De Noemi E vai restaurar A tua alma Porque você não é Mulher amarga Você é mulher alegre Porque o Senhor É contigo Ele nutrirá A tua velhice Pois tua nora Que te ama O deu a luz E ela te é Melhor do que sete filhos E Noemi Tomou o filho E o pôs no seu colo E foi sua ama Então Noemi tomou o filho Por seu filho Pôs no seu colo E foi sua ama E as filhas Lhe deram o nome Dizendo Noemi Nasceu um filho A quem? A quem? A quem? Mas não foi ela Que gerou Mas essa mulher Falou Eu posso por acaso Te dar um filho? Posso Eu posso todas as coisas Porque eu sou eu Deus poderoso Na terra Pra fazer Infinitamente mais Do que tu tens pedido Ou pensado Noemi Ganhou um filho Do ventre de Ruth Que coisa tremenda Amadas E as vizinhas Agora é as vizinhas Desculpa 17 Vizinha Geralmente está ligada Em tudo Vai lá na janela A babá Amara Acho que ela está assistindo Está lá cuidando Do Renan Ela falou Que tem uma vizinha Dela Toda vez que chegava Com o irmão Da igreja Está num carro Diferente É um amigo As vizinhas Eu tinha uma vizinha Dessa Não vou falar o nome Dela Vai que ela está Me assistindo Nossa Demorou para chegar Hoje Nossa Geralmente você chega A seis Chegou a oito Versículo 17 E as vizinhas Lhe deram o nome Dizendo Lhe deram o que? O nome Você não pode Deixar que Satanás Roube a sua identidade Você não pode Porque Essas mulheres Deram o nome A ela O seu nome É Noemi Sim Você é uma mulher Alegre Bendita do Senhor Porque Deus Te deu um filho E as vizinhas Lhe deram o nome Dizendo A Noemi Nasceu um filho E deram o nome De Obed Esse é o pai De Gessé Pai de Davi Essas são Pois as gerações De Pérez Obed Gerou Gessé Gerou Davi Que é o que? Que por causa De Ruth Por causa Do testemunho De Noemi Jesus veio Porque é a linhagem Do nosso Senhor Jesus na terra Então a gente Acaba essa pregação Dizendo Que o plano De Deus Que o plano Perfeito De Deus Se cumpre Na tua vida Amém Volta pra casa De Belém Volta pra casa Do pão Volta pra presença De Deus E nós começamos Esse culto Eu chamo você Se você se lembra Que casa Pois que eu Habitareis Você é o templo Do Espírito Santo E esse altar Na tua vida Precisa estar levantado Dia e noite Noite e dia Esse altar Que é o teu coração A cada manhã A cada dia Precisa ser aceso O fogo O fogo Da busca Do pão Da busca Da água Do Espírito Santo Da oração Da busca Do conhecer A Deus É nisso Que nós temos Que nos gloriar Amadas Amém 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 Amém.